Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar sobre Fênix Negra. Na verdade, eu vou aproveitar o lançamento do filme X-Men Fênix Negra pra falar sobre um tipo de personagem que aparece bastante, tanto nesse filme, quanto no resto da cultura pop. E não vai ter muitos spoilers de X-Men Fênix Negra aqui. Se for ter, pode deixar que eu aviso. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre a Força Fênix, sobre a Fênix Negra, eu queria convidar vocês pra ver um vídeo que eu apresentei lá no canal do Submarino. Vai tá linkado aqui na descrição, e nesse vídeo eu falei sobre como aparece nos quadrinhos a Fênix, como que ela é adaptada no cinema, e quais são as diferenças da história entre cada adaptação. Então se você quiser conferir lá, tá linkado aqui embaixo. Mas então vamos falar brevemente aqui de X-Men Fênix Negra. Eu fui ver o filme na pré-estreia, eu tava com as expectativas baixas, mas eu fui com o coração aberto. Eu fui ao cinema bem disposta a aceitar o que eles fossem oferecer pra mim. Eu esperava sair com alguma surpresa, talvez positiva, com alguma coisa legal que eles pudessem me apresentar, que salvasse o filme, sabe? Não necessariamente salvasse tudo, mas que fosse algum ponto positivo que eu pudesse falar, olha, beleza, pode não ser o melhor filme. A gente já sabia que talvez ele não fosse muito bom, porque teve vários problemas no desenvolvimento. Mas alguma coisa talvez fosse bacana, desse pra espalhar pelo mundo, assim, olha, assista por causa disso. E assim, ele não é um filme de todo péssimo, sabe? Ele é um filme que eu diria que é meio sem emoção, sem propósito. Ele traz uma ou outra cena legal visualmente, as cenas de ação às vezes são legais. Principalmente quando tem a participação do Magneto, ele sempre chama bastante atenção. Mas em geral é um filme que não tem tanto uma alma, vamos dizer assim. Não tem a energia que ele deveria ter, na minha opinião, e tudo mais. Mas pra mim a maior questão do filme é a própria Jean Grey. Ele parece muito um filme de busca pela própria identidade, a Jean Grey tá confusa quanto ao que ela realmente é, quanto ao passado e quanto isso afetaria o presente dela, como que ela lida com esses poderes que ela adquire. Mas aí entra pra mim uma das piores questões do filme, que é quando você para pra pensar que ele usa um estereótipo muito comum de personagens femininas, principalmente em histórias de fantasia, ficção científica, da personagem feminina que tem um poder muito grande dentro de si, um poder absurdo, maior do que tudo. E esse poder pode ser afetado, amplificado pelas emoções dessa personagem, e ela não consegue conter essas emoções. E quando ela tem essa emoção instável, ela acaba destruindo coisas ou machucando pessoas. E esse filme basicamente é esse estereótipo com um letreirão, assim, Fênix Negra, a mulher que não consegue controlar as próprias emoções e machuca todo mundo. Então como pra mim isso foi uma das coisas que mais chamaram atenção no novo filme da Fênix Negra, eu achei legal trazer também outros exemplos de personagens que tenham passado por isso na ficção, tentei achar alguns exemplos de personagens masculinos também, e aí eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários exemplos de personagens assim, conforme eu for fazendo o vídeo, vocês forem lembrando de mais exemplos, podem deixar aqui nos comentários. Então vamos falar primeiro da Jean Grey em si. Mesmo antes dela ter os poderes amplificados, com esse encontro com a Força Fênix, com a erupção solar e tudo mais, a Jean Grey já tinha poderes muito fortes, então às vezes ela tinha uma certa dificuldade em controlar esses poderes, mas ela, como Fênix, como Fênix Negra, acaba sendo um exemplo muito maior desse descontrole que tem a ver com os poderes descontrolados também. Os momentos em que as barreiras que contém os poderes dela são rompidos, normalmente são momentos de grande intensidade emocional. Nos filmes isso pode ser em momentos que ela tá duvidando de alguém, ou tá irritada com alguém, ou tá simplesmente sobrecarregada de estímulos auditivos, um monte de gente falando com ela, chega a ser nesse nível, assim, pra ela explodir e acabar machucando as pessoas ao seu redor. Nos quadrinhos tem um exemplo bem clássico da emoção chegando ao limite, que o grande passo pra ela se tornar a Fênix Negra é quando atacam o Scott, que é o interesse amoroso dela. E aí em todas as versões dessa história, eu acho, a Jean Grey quando perde o controle, se torna uma ameaça pra todo mundo ao redor dela, e dependem da escala pro próprio universo inteiro. E eu não vou dar spoiler do filme novo, podem ficar tranquilos, mas o terceiro filme da trilogia antiga, lá no X-Men 3, ela mesma percebe que tá fora de controle, que ela é uma ameaça, e ela, em um momento aí de sanidade, pede pra que o Wolverine a mate, pra finalmente essa ameaça acabar. Nos quadrinhos isso acontece de outra forma, mas a Jean Grey também acaba se sacrificando pra que a instabilidade dela pare de causar transtornos aí a todo o universo. E sim, os poderes da Jean Grey são tão grandes como Fênix Negra, que se ela perdeu o controle, ela pode realmente causar destruição de planetas inteiros. Então realmente o apocalipse tá vinculado ao estado emocional da Jean Grey. E eu falo muito disso aqui no canal, eu falei no vídeo da Viúva Negra, que esses casos, se fossem isolados, não teriam problema nenhum, seriam só uma possibilidade de história entre milhões que existem. O problema é que entre milhões de possibilidades de histórias, as mesmas são contadas de novo e de novo e de novo. É isso que se torna um estereótipo. E a gente acaba vendo esses padrões e achando que esse tipo de personagem é normal, é algo a ser esperado. E a Jean Grey não é um caso isolado, existem vários outros personagens. Um exemplo que eu vou citar agora é de Umbrella Academy, e ele acaba sendo um baita spoiler da história de Umbrella Academy. Então caso você não tenha visto a série, ou pelo menos lido o quadrinho, eu vou deixar aqui na tela o tempo certinho pra você pular, pra não pegar esse spoiler, tá? Então eu espero que você não esteja mais aqui pra evitar esses spoilers, vamos falar de Umbrella Academy agora sem restrições. Tô falando aqui, provavelmente você que já assistiu lembrou dessa personagem, assim que eu falei, de pessoas instáveis que causam o apocalipse, da número 7, a Vanya, que foi criada como uma pessoa absolutamente normal, com irmãos, né, adotivos super poderosos, que eram super heróis e tal, e ela sempre foi rechaçada como uma pessoa que não tinha poder. Mas na verdade é revelado que ela é a mais poderosa de todos ali. E ela era tão poderosa que o Hargreaves, né, o pai adotivo deles, não sabia como controlar esses poderes, ele tinha medo do que poderia acontecer. Então ele acabou mentindo pra Vanya e dando remédios pra que ela bloqueasse esses poderes. É lógico que isso não funciona, e a gente descobre que o apocalipse, pra onde o número 5 tinha viajado, na verdade foi causado pela própria irmã dele, pela Vanya, que tem poderes fortíssimos que são amplificados pelas emoções dela. Então ela é mostrada como uma pessoa que tem muitos traumas e é emocionalmente mega instável, e quando ela começa a liberar esses poderes, é com um ódio e uma incerteza, e uma mágoa e tudo mais, e acaba causando o apocalipse. Então os irmãos têm que evitar que isso seja causado. Ok, acabaram os spoilers de Herbal Academy, vamos falar de Jovens Titãs. Mais especificamente o desenho ali de meados dos anos 2000, que é um dos meus desenhos preferidos. E a minha personagem favorita desse desenho é a Ravenna. A Ravenna, em várias versões, em várias mídias, ela tem essa questão do descontrole dos poderes relacionado às emoções. Mas vou focar um pouco mais no desenho aqui. Ela tem um tempo todo que se acalmar e meditar com os mantras, porque dentro dela tem esse conflito do humano com o demoníaco, né? Ela é filha do Trigon, né? O Lorde Demoníaco, o Imperador Demoníaco e tal. E em vários momentos o Trigon tenta desestabilizar a Ravenna pra que ela cause destruição. E essa instabilidade é normalmente dada de forma emocional. Então, quando ela tá descontrolada emocionalmente, os poderes dela também estão descontrolados, e ela destrói tudo ao seu redor, não importa se é amigo ou é inimigo. A Ravenna sempre parece que ela tá a um passo do descontrole, sabe? Se ela não tá completamente estoica, ela pode ser dominada por esse poder. Já que eu falei de uma personagem da DC, vamos falar de uma personagem da Marvel agora. A Feiticeia Escarlate, que nos quadrinhos tem poderes tão imensos, que ela também se perde o controle e pode causar uma destruição em massa. Os poderes dela muitas vezes são relacionados a esse descontrole emocional. Muitas vezes é mostrada a dificuldade que ela tem em controlar os poderes, principalmente quando tem essa instabilidade emocional ali junto. E quando ela não consegue, os efeitos estão devastadores. Por exemplo, ela causa o dia M. Mas vou falar um pouco antes disso. Em 2004 teve aquela história que ela teve filhos gêmeos, e aí os filhos, na verdade, eram uma ilusão e ela quase enlouquece com isso e quase destrói tudo no caminho. Mas então, pra evitar que ela destrua tudo, apagam a memória que ela tem desses bebês. Anos depois, ela começa a se lembrar desses bebês e perder a estabilidade emocional de novo. E com isso, perdeu o controle sobre os seus poderes, que como mexem com a realidade, são devastadores. Ela causa uma guerra entre os Vingadores, causa um monte de morte e tudo mais. Tudo porque as emoções dela estavam fortes demais. Então ela pode não ter destruído a Terra toda, como outras personagens que eu citei aqui. Mas com certeza, os efeitos desse descontrole foram muito grandes. Tem mais um caso que é spoiler, dessa vez, de um anime que eu gosto muito e falo bastante aqui no canal, que é Madoka. Então se você quiser evitar o spoiler também, tá aqui na tela, é só você pular no vídeo. Eu também falei de Madoka num vídeo que vai estar linkado aqui na descrição, que eu relacionei com Sabrina. E lá eu explico um pouco mais dessa história. Eu vou passar brevemente aqui, pra galera que quer fugir dos spoilers não ter que pular muito tempo. Mas basicamente, as Garotas Mágicas, quando elas atingem o máximo do desespero, elas se transformam em bruxas, que são esses seres que causam suicídios em massa, destruição e tudo mais. E a justificativa pra que isso aconteça, é fornecimento de energia. Porque diz que não existe um fornecimento energético maior, do que o desespero de uma garota adolescente, se transformando em uma bruxa. E essa transformação é geralmente, quando a personagem já não consegue se conter. Um exemplo é a Sayaka, que no idealismo dela, tenta gastar todas as energias, combatendo outras bruxas, e acaba no final com tanto ódio, que ela se transforma na bruxa. Mas nesse caso especificamente de Apocalipse, o que eu queria citar é a própria Madoka, que tem o potencial de se tornar a garota mágica mais poderosa de todas, e em seguida, a bruxa mais poderosa de todas. Ou seja, quando ela sucumbisse às emoções dela, e se tornasse uma bruxa, o Kyubei fala que ela teria o potencial pra destruir o mundo inteiro, em pouquíssimo tempo. Então realmente, o descontrole emocional em que ele tava apostando, causaria o Apocalipse, e acabaria com a vida na Terra. Ok, acabou o spoiler de Madoka, e um exemplo que eu queria muito citar aqui no vídeo, que não é exatamente relacionado a isso, é o exemplo de Game of Thrones da última temporada, que se você assistiu, você vai entender. E se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Diz aí nos comentários, determinada personagem e tudo mais, que eu não vou citar aqui, porque não é exatamente o caso desses poderes, assim, mas é basicamente isso. Enfim, diga aí nos comentários, se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado. Chegamos aqui no momento de personagens masculinos desse vídeo, e eles não são tão frequentes assim, e quando eles são, não é exatamente esse o caso das personagens que eu citei no vídeo. Mas vamos citar alguns aqui. Um exemplo que deve ter vindo à mente de todo mundo, é o Hulk. Até quando eu falei da Ravenna, né, que ela tá sempre tentando ficar calma pra conter, né, os poderes demoníacos dela. O Hulk é muito isso, né, ele tem que conter a raiva dele. Então, os poderes também são derivados da instabilidade emocional. Mas o Hulk, apesar dele se descontrolar, e ele poder acertar aliados e tudo mais, ele não tem essa coisa de que ele vai causar uma explosão e destruir o mundo de uma vez só. Ele pode, é claro, causar muita destruição e muitas mortes, mas não é exatamente um apocalipse como eu citei aqui, sabe? Ele não é um cara que contém um poder nuclear dentro dele mesmo, sabe? É capaz de destruir o universo. Ele é capaz de muita coisa. Então, eu acho que ele se encaixa, mas não tanto. E a gente vê que o Bruce Banner consegue lidar com isso melhor do que, e várias outras personagens que eu citei aqui. Ele consegue, por exemplo, a gente vê em Vingadores Ultimato, que ele tá na forma Hulk 100% racional. Ele conseguiu manter aquele corpo forte, mas também toda a racionalidade dele. E mesmo quando ele tá no modo Hulk esmaga, ele também consegue distinguir um pouco melhor quem é amigo e quem é inimigo. Então, não é tanto aquela destruição total. Apesar de que, como eu falei, ele também pode causar destruição em massa, sim. Um exemplo que talvez se encaixe um pouco melhor nessa questão de se descontrolar e causar danos a pessoas que ama, é em Esquadrão Suicida, que, seja ruim, seja bom, tem o personagem que cabe nesse exemplo, que é o El Diablo. Ele tem poderes de fogo, e durante uma discussão com a esposa dele, ele perde o controle das emoções, e acaba ativando os próprios poderes, tacando fogo na casa inteira, e matando a família dele no processo. Então, sim, é mostrado que um personagem que teve descontrole emocional, acabou machucando aqueles que ele amava, as pessoas que estavam ao redor dele. Mas, assim como o Hulk, é uma escala menor, não é um poder intergaláctico, um poder que vai causar o apocalipse. Ele pode, obviamente, causar muitos danos a quem está em volta, mas não consegue, por um descontrole, destruir o planeta todo. Um exemplo que dá pra citar também, é o Lydian, o filho do professor Xavier, que nos quadrinhos e na série, ele tem essa questão das múltiplas personalidades, e de todos os traumas que ele passou, fazendo com que ele não consiga controlar os poderes, e acabe destruindo a vida de muitas pessoas. Mas, de novo, também não é exatamente o que a gente está procurando. Então, assim, apesar de existirem esses exemplos de personagens masculinos, eles não se encaixam exatamente no que eu estou falando aqui. Esse estereótipo acaba sendo muito mais usado em personagens de destaque femininas na cultura pop. Outra coisa importante a considerar, é que nos personagens masculinos, as emoções, mesmo quando elas estão fora de controle, elas não são algo considerado tão ruim assim. Na verdade, esses personagens, às vezes, conseguem coisas boas, quando eles conseguem usar essas emoções. Um exemplo que a Jennifer que está aqui atrás da câmera me lembrou agora, é nessa nova geração dos X-Men, quando o Xavier fala para o Magneto usar as emoções dele para amplificar os poderes, e conseguir fazer o que ele não estava conseguindo. Então, olha só como ele tem mais controle sobre as emoções, e como isso pode ser usado para algo positivo. Ao contrário das personagens femininas, em que a sobrecarga de emoções é considerado algo fora de controle, algo que tem que ser podado, tem que ser colocado às barreiras, para que evite uma grande destruição. E aí a gente chega naquele momento em que tem que falar de vida real no vídeo, porque agora saindo da ficção, as mulheres no cotidiano, são conhecidas por serem mais emotivas do que os homens. Porque na verdade é uma grande mentira, porque todo mundo sente coisas, só que os homens são mais ensinados a reprimir os sentimentos, e a não chorar, e coisas assim, não vai entrar muito nesse mérito nesse vídeo. Mas uma coisa que acontece muito, é quando uma mulher é considerada mais incapaz, porque ela não consegue conter os sentimentos dela. Então, ah, eu não vou falar tal coisa para minha colega de trabalho, porque ela vai chorar. Eu não vou falar tal coisa, porque ela é muito estressada. Não vou falar tal coisa, porque ela, qualquer coisinha, ela se irrita e desconta em todo mundo. Quantas vezes uma mulher fala alguma coisa que nem é tão drástica, nem nada, e aí vem alguém e pergunta se ela está de TPM. Isso é uma coisa muito comum, e que sim, ela é refletida na ficção também. Ter personagens femininas que são definidas, pelo seu descontrole emocional, também é uma coisa que afeta a nossa percepção de como são as mulheres, sabe? E eu queria só citar um caso em que eu acho que esse estereótipo foi apresentado, mas foi tratado de um jeito mais legal, foi um jeito diferente, que é a Capitã Marvel. Eu falei sobre isso no meu vídeo de Capitã Marvel, mas o tempo todo a Carol Danvers, no treinamento Kree, ela é ensinada a reprimir tudo, a reprimir todas as emoções, a ter o controle. Isso era muito falado em relação aos poderes dela, mas também é o emocional. E como eu falei no vídeo, que vai estar linkado aqui na descrição, essas emoções terráqueas dela, também são uma força. E as emoções, seja em personagens femininas ou personagens masculinos, também podem ser representadas como uma força, como algo positivo. Então eu achei bem legal que em Capitã Marvel, no fim das contas, a grande lição é que ela não precisava se conter, ela não precisava provar nada a ninguém, fingindo que ela não tem as emoções ou os poderes dela. Então eu achei que foi uma representação bem legal e diferente, nesse mar de estereótipos que acontece bastante com heroínas femininas. Bom, talvez o assunto desse vídeo seja um pouquinho polêmico, então eu queria que vocês aí nos comentários se respeitassem, respeitem a opinião uns dos outros, respeitem a minha opinião também, porque eu respeito a de vocês. Queria que vocês deixassem aí outros personagens que se encaixam ou que não se encaixam nesse estereótipo, e também sugestões de outros vídeos para o canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!